Olá você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que eu acho muito errada, que é a forma como as nossas leis são escritas. Pra entender melhor o que eu vou dizer, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. E já aproveita aí na descrição, tem o link da Gearbest, compre seus eletrônicos, seus produtos através da Gearbest e ajuda o canal, ok? O canal é ajudado, agora nós somos parceiros, tanto este canal quanto o segundo canal e o site, beleza? Link aí na descrição. Por que eu tô dizendo que as leis são escritas de maneira errada? Não só são complicadas de entender, usam juridiquês, como elas são um pouco subjetivas, elas não são objetivas. Elas dão margem à interpretação, então podem haver interpretações variadas sobre o mesmo significado da lei, ou sobre um conjunto de leis. A gente tá vendo muito isso, as leis tendo que ir lá pro Supremo Tribunal, pra que eles votem na melhor interpretação da lei. Onde já se viu uma lei ter que ser interpretada e ter margens pra mais interpretações do que uma só? Como o mortal, nós, o povo, vai obedecer leis nesse sentido? As leis deviam ser preto no branco, objetivas, ter um contraste bem claro entre o que pode e o que não pode, e os níveis de punição e coisas do tipo. Quando eu disse preto no branco, antes que alguém reclame, eu não tô me referindo à raça, eu tô me referindo ao contraste. Se as nossas leis fossem mais claras, mais objetivas, seguissem a linha da programação de computadores, que é clara e objetiva e tem que prever tudo pra um software funcionar direito. Pra cada variável, ela tem que prever como essa variável vai entrar, pra dar o comportamento dessa variável. Se as nossas leis fossem mais parecidas com a linguagem de programação, nós não teríamos margem em interpretação. E nós não teríamos injustiças. Com o tempo da mesma lei, o código criminal mesmo. Como o código criminal é interpretado de maneira diferente pras pessoas que têm mais dinheiro, do que pras pessoas que têm menos dinheiro. É evidente como os políticos que estão sendo acusados por crimes de corrupção e afins, conseguem tantos benefícios de tornozela eletrônica, prisão residencial e coisas do tipo. E o pobre consegue e o pobre não consegue. Porque existe essa margem pra interpretação na lei, que um advogado de uma pessoa com mais dinheiro, que contrata um escritório mais poderoso com um maior número de advogados, pra conseguir estudar uma lei e conseguir encontrar brechas, é mais hora do que o poder que um pobre, uma pessoa mais pobre, vai ter pra contratar um advogado. Muitas vezes vai contratar um advogado que tem que cuidar de um monte de processo e não vai ter muita margem em interpretação, não vai conseguir ficar interpretando a lei pra procurar brecha aqui, brecha ali, brecha colar. Então, só o fato de como a lei é escrita, já beneficia mais as pessoas com mais dinheiro e logicamente os políticos. E isso é muito errado. Eu não sou a favor do modo como as nossas leis são escritas e não sei como é no mundo, mas eu posso falar das nossas. Nossas leis deviam ser mais objetivas, mais claras, mais precisas, nem que o texto ficasse mais longo. Pode ser difícil? Pode, mas se pegar pra fazer, dá pra fazer. A gente tem muita brecha nas nossas leis. Fora uma lei que contradiz a outra e coisas do tipo. Só se o texto fosse mais direto, mais claro, já ajudaria bastante, coisa que não é. E a gente tem muitas evidências disso nos últimos tempos. Pega a notícia de criminosos com menos posse e criminosos com mais posse. É só você comparar que você vai ver. Não precisa ser um gênero. Qualquer um pode ver essa diferença que é gritante. Ok? Então, é isso. Como eu já disse, se inscreve no canal, nas redes sociais, deixa seu like e compartilha o vídeo. Tem o link da Gearbest aí na descrição. Compra seus produtos através de lá pra ajudar o canal, ok? Muito obrigado e falou!